Fala aí galera, eu sou o professor Sandro Ornelas Eu estou aqui para passar para vocês o curso básico de violão e guitarra É um curso bem rápido, gradativo Que você vai aprender de forma bem prática Aprender a tocar o violão Na mão esquerda nós temos os dedos 1, 2, 3 e dedo 4 O polegar aqui vai servir como um apoio Atrás aqui do violão Então está aqui, dedo 1, 2, 3 e 4 Cada dedo vai ser responsável por uma casa aqui do violão Essa é a primeira casa do violão, dedo 1 Casa 2 do violão, dedo 2 Casa 3 do violão, dedo 3 Casa 4 do violão, dedo 4 E a gente vai começar fazendo esse exercício Repara que o som sai mais bonito Quando eu coloco o máximo possível dedo para o lado direito Essa aqui é a quinta casa do violão Certo? Quinta casa do violão Então eu vou prender a corda aqui o máximo possível para o lado direito Assim o som vai sair com mais clareza Repara que se eu chegar para cá o som já não sai Já não sai um som limpo Quanto mais para a direita, mais limpo vai sair esse som Então esse exercício que a gente vai fazer Eu poderia começar esse exercício aqui Só que aqui a abertura da mão é maior Você vai precisar de uma abertura maior Então o melhor é começar fazendo esse exercício aqui Começar fazendo na primeira corda Dedo 1 para o dedo 2 Isso é uma espécie de musculação dos dedos É um exercício de técnica Que vai te ajudar a você ter força para prender a corda Para pressionar a corda contra a madeira Então vamos lá Dedo 1 para o dedo 2 Repara Se o som não estiver saindo limpo Se estiver saindo isso aqui É porque você não está pressionando a corda direito Então você precisa pressionar bem a corda Dedo 1 para o dedo 2 Dedo 1 para o dedo 2 1 para o 2 1 para o 2 1 para o 2 Agora dedo 1 para o dedo 3 1 para o 3 Agora vamos fazer do dedo 1 para o dedo 4 Agora vamos fazer do dedo 2 para o dedo 3 2 para o 3 Dedo 2 para o dedo 4 Dedo 2 para o dedo 4 Dedo 3 para o dedo 4 Essa articulação é a articulação mais difícil Estou recapitulando o dedo 1 para o dedo 2 Repara que quando eu faço do dedo 1 para o dedo 2 O dedo 1 fica fixo Quando eu toco o dedo 2 Eu não preciso tirar o dedo 1 Eu mantenho o dedo 1 fixo E só coloco o dedo 2 Dedo 1 para o dedo 3 Dedo 1 para o dedo 4 Agora vamos fazer do dedo 2 para o dedo 3 Dedo 2 para o dedo 4 Dedo 3 para o dedo 4 Por enquanto a gente vai se preocupar só em trabalhar a mão esquerda Mais para frente a gente vai aprender outros exercícios com a mão direita E depois a gente vai juntar as duas mãos para tocar Bom, espero que você tenha gostado dessa primeira videoaula Se inscreva no meu canal Deixe aí o teu like E até a próxima aula E até a próxima aula